Quando o pilão se cansar, quando o moinho quebrar e o monjolo se calar Quem vai tocar o baião, nas a bumba e no gansar Quem vai ser o folião, pra esse povo dançar Se a lagoa não secar, se o bode não berrar e o jegue empacar Quem vai tocar a sanfona, pra moça se ajeitar De quem ela vai ser dona, quando descer do altar Quando o céu se escurar e a água desaguar, sobre o sertão e o mar Vai ser água de beber, ou água só pra molhar Quem há de sobreviver, se nunca soube nadar Quem há de sobreviver, se nunca soube nadar Quem há de sobreviver, se nunca soube nadar Quem há de sobreviver Obrigado.